Seguindo um outro destaque, o presidente Jair Bolsonaro utilizou boa parte da sua live semanal no Facebook para atacar a TV Globo e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. As críticas acontecem após a emissora divulgar que seu nome apareceu no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Bolsonaro acusa Witzel de ter vazado a informação. O presidente disse que a Globo faz um jornalismo canalha sem escrúpulo e disse desafiar a emissora para que ele fale ao vivo na Globo sobre o assunto por 10 minutos. Enquanto criticava o canal pela divulgação da reportagem, Bolsonaro atacou Witzel, potencial rival do presidente nas eleições de 2022, dizendo inclusive que foi avisado pelo próprio governador que seu nome estava citado no processo. Hoje, Witzel subiu o tom e disse não ter compromisso de proteger investigados, mesmo que seja um político ou um filho de poderoso. Constantino. É, quem fala o que não quer, quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Bom, vamos lá, duas coisas. A primeira, a reação do presidente em relação à reportagem da TV Globo. Eu acho que ele tem razão em ter ficado muito irritado, porque, como eu já disse antes, a reportagem foi no mínimo imprudente e precipitada. Eu considero que foi irresponsável. Havia, é óbvio que tem uma tensão normal no jornalismo quando você tem um furo, o furo não se mostrou de fato uma barrigada, ou seja, a reportagem não mostrou nada falso. Existia o depoimento do porteiro. O depoimento é que era falso, mas a reportagem mostrou que o presidente estava em Brasília e tudo mais. Só que ela deu a entender, ou no mínimo deixou margem para a interpretação, e era uma obrigação moral dos responsáveis saber que isso ia ser usado dessa forma. Associar o nome do presidente à morte da Marielle, que é um assassinato que gerou comoção em boa parte pela campanha feita pela própria Globo. Então, houve, no mínimo, o desejo de juntar a fome com a vontade de comer, porque tem uma má vontade em relação ao presidente, e o apressado come cru. Então, no dia seguinte, tiveram que dedicar um bloco inteiro a mais ou menos limpar a sujeirada, quase pedir desculpas, mas faltou coragem, talvez, para pedir desculpas pelo problema todo gerado, pela reação toda gerada. E deixou ali um bom espaço, inclusive, para a própria live do presidente, para o vídeo do filho, o Carlos Bolsonaro, que mostrou ali as ligações. Então, eu acho que foi tudo muito ruim. E o presidente teve o direito de se indignar. Antigamente, quando você ataca a honra de uma pessoa, você chamava o sujeito para um duelo de vida ou morte. Então, a live dele teve ali algum grau de destempero, que foi também usado de forma oportunista pela oposição? Teve, mas eu acho que é humano. Eu acho que é humano você se descontrolar quando você está sendo, de alguma forma, associado a um assassinato, se você for inocente. Agora, em relação ao governador do Rio, ao Wilson Witzel, ali o Bolsonaro realmente pode ter uma informação ou não. Depois, ele disse que escutou do próprio Witzel, que ia explodir uma bomba e tudo. Ele tem lá a crença dele inabalável de que foi o Witzel o responsável pelo vazamento. Só que, independentemente disso, ele está numa guerra política, numa campanha muito antecipada em relação a 2022. Então, ele já percebeu que o governador vai ocupando o mesmo nicho do eleitorado dele e no curral eleitoral dele, digamos assim, no Rio de Janeiro, onde vem a base do bolsonarismo. Então, é óbvio que ele está muito incomodado com isso, como está incomodado com o Dória em São Paulo e também vem atacando muito o governador João Dória. Mas o Witzel representa ainda mais essa ameaça de canibalizar o mesmo eleitorado. Então, ele está reagindo muito mais por conta disso e de olho em 2022 do que por uma revolta genuína, legítima, em relação ao responsável pelo vazamento. Isso é campanha antecipada. E, como eu disse antes, quem fala o que quer ouve o que não quer. Ele teve que dormir realmente com uma resposta dessas, com uma cutucada dessas, de que o governador não poupa ninguém e não precisa se preocupar em proteger filhos. A gente sabe que esse é o grande calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro, em relação ao seu discurso de ética, em relação, digamos assim, ao pilar do lava-jatismo, que foi um dos mais relevantes para a sua eleição e que está hoje em dia, obviamente, enfraquecido. Então, essa disputa está apenas começando. Vamos ver muita troca de farpa, para não dizer de granada, daqui para frente. Vai lá, Martim. É, esse imbróglio entre Witzel e Bolsonaro me lembra muito aquele filme com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, dirigido pelo Mike Nichols, que se chamava Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Aqui é Quem Tem Medo de Wilson Witzel, né? Porque o Witzel, né? Enfim, não sei como deve falar. Witzel. Witzel, isso. UV. UV. Então, o que acontece? Por que o Bolsonaro, ele teme por Witzel, né? Muito simples, tem uma guerra intestina entre dois duplos, por assim dizer, duas pessoas com, não diria temperamentos semelhantes, mas pelo menos são pessoas que compartilham de uma mesma visão de mundo, o que mais ou menos pode ser resumida no bandido bom é bandido morto, tá? Então, o que acontece? Esses dois, eles são semelhantes, né? E o Bolsonaro, ele sentiu que ele está coado pelo governador do Rio, porque o que o governador do Rio quer, meus queridos, é ser presidente da república. Não tenha dúvidas disso. Se ele vai conseguir isso, são outros 500. Mas essa guerra intestina entre os dois, será uma bela novela, que eu gostaria de ver até onde vai em 2022. Fala, José. Como se sabe, o diabo mora nos detalhes. E, a meu juízo, há um incômodo detalhe nessa briga entre o Jair Bolsonaro e o Wilson Witzel. A matéria-prima dessa desavença é a mentira. Falta saber quem é o mentiroso. O presidente sustenta que o governador do Rio de Janeiro participa da confecção do inquérito, essa palavra é do Bolsonaro, confecção do inquérito sobre a execução da Marielle Franco. Ele assegura que o Witzel vazou dados sigilosos sobre o porteiro, que em dois depoimentos enfiou o nome dele de forma leviana ali dentro do processo sobre o assassinato da Marielle. E o governador jura que não se mete no trabalho da polícia e nega que tenha vazado informações. O palavreado do Bolsonaro e do Witzel não orna com as funções públicas que os dois exercem. O presidente diz que seu novo desafeto ambiciona o poder pelo poder, se acha um gostosão. E o governador rebate afirmando o seguinte. Palavras dele, não tenho medo de bandido... Não, eu não tenho, acho que foi isso, se não me engano aqui, mas acho que não vou errar, não. A frase dele é não tenho bandido de estimação, seja ele político, filhos de todo poderoso, miliciano. Quer dizer, o Bolsonaro ensinou aqui o Witzel, é um político inescrupuloso, capaz de qualquer coisa para chegar ao Palácio do Planalto. E o Witzel acomoda numa mesma frase a família Bolsonaro, o político patriarca, os filhos, e a palavra miliciano, com tudo o que está embutido no significado dessa palavra. A cena é de enorme desqualificação. O Bolsonaro, ele soou muito específico, ele disse, olha, no dia 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval, no Rio de Janeiro, quando o Witzel chegou. Nesse encontro, diz o presidente, o Witzel informou a ele sobre o porteiro, a menção ao nome dele e a subida do caso para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro diz que o porteiro está sendo usado pelo delegado da Polícia Federal, que segue ordens do Witzel. E o governador responde dizendo que as declarações do presidente são levianas. A esse ponto nós chegamos. Depois de 600 dias da investigação em torno do assassinato da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, o inquérito, além de não oferecer nenhuma conclusão categórica, deságua numa polêmica em que as autoridades máximas da República e do Estado chamam-se mutuamente de mentirosos. Em política, a verdade é aquilo que sobra depois que se esgota o estoque de mentiras. Mas, às vezes, os personagens exageram um pouco. Parece claro que o Bolsonaro e o Witzel, eles não se respeitam, mas acho que eles deviam respeitar um pouco mais a plateia. Mas, às vezes, os personagens exageram um pouco mais a plateia, deságua, 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 deságua e deságua.